A gente está falando de uma Paris que é pré-revolução. Ela não é uma Paris das ruas largas, dos boulevares. Ela é uma Paris de ruelas, de miseráveis espalhados. Ela é uma Paris opressora. Bom, esse filme se passa em 1850. Não tinha luz elétrica, você não tinha carro. Então, assim, é um mundo muito diferente do que a gente tem hoje. E não é simples você encontrar as coisas que tinham em 1850, né? Mas existem cópias, existem coisas que se parecem mais do que ser. Elas têm que parecer de época. E a gente tem que passar esse clima dessa época. O outro desafio que o filme tinha era um desafio logístico. Que era filmar numa Paris que não existe mais, nem em Paris. E é interessante notar que, sim, nós temos muitos interiores que respiram aquela França. Para Paris, para... As externas, elas são muito mais delicadas. Não pode um carro, não pode um asfalto, não pode uma pedra portuguesa, não pode um poste, não pode um filho. Ele disse, ele trouxe a credibilidade que aqui é Paris. Ela é aqui. Ela é aqui. E aí, quando o Cristian viu essa rua aqui, ele me disse que isso era bom. Completamente. É o mesmo estilo. Tá bom? Essa cena da queima dos livros se passa na Espanha. E a gente puxou uma licença coética. Uma praça na Espanha em 1850, definitivamente a gente não tem aqui. Mas a gente tem umas nossas fortalezas que são de época e que trazem um pouco de um colonial ibérico. A gente começa esse filme e eu digo para o espectador que a gente está em 1850 em Paris. E eu preciso que ele acredite nisso do começo ao fim. Um grande desafio cinematográfico e a gente espera que esteja à altura aí na tela. Sempre disse que era espírita, sempre. E a reação era curiosa. As pessoas disseram, olha, você é espírita? Foi uma tia, eu era adolescente, ela me deu o livro dos espíritos. Eu me lembro que eu era muito cético, mas eu me lembro também que eu fiquei muito impressionado. É preciso da coragem para mudar o milho, mas também para aceitar que não pode ser notável. Você vê uma história que você ajudou a contar em uma tela, é uma experiência forte. E acho que o seu papel, por não ser espírita, por ser cético, assim como de Kardec, a mesma coisa, é fundamental. O que nos une é uma coisa distinta da religião. É uma vontade do bem, da melhora de si próprio, do olhar ao próximo. E isso tanto faz, se você é judeu, ateu, agnóstico. Mesmo que você não acredite em nada, que a vida continua, que existem espíritos, essas lições são universais. Hoje a gente viu no set, nas cenas dessa tensão entre o professor Rivai e o já Allan Kardec, olhando para os colegas que romperam com ele e falando, Será que é científico vocês virarem as costas para o estudo dos fenômenos? Isso é ciência? Eu tenho profunda admiração pela doutrina. E eu fico feliz de poder ajudar na divulgação. Kardec também teve essa beleza de nos aproximar. Quem são essas pessoas que são capazes de servir de interface entre uma dimensão invisível e a nossa dimensão? A irmãs, ela foi uma médium muito importante. Ela descobriu o Kardec, vai procurar ajuda. E eu acho que os dois se ajudam, assim, na verdade, porque ela chega num momento muito importante da vida do Kardec também. Para dizer, para ele não desistir. Pode botar um cesto em um lugar mesmo. Na casa da Madame Plaine Maison, não havia ninguém que psicografava. Era um cestinho com lápis e o próprio lápis escrevia as mensagens. Eu sou uma pessoa curiosa também. Então, eu já fui a centro espírita. Já conheci um pouco, só que eu nunca tinha tido um contato direto com uma médium que psicografasse. O Wagner ajudou até a encontrar um centro onde eu pude ir, pude participar assistindo a uma sessão de psicografia. As duas filhas dos Bodin são médiums e psicografam já há algum tempo. Nós gostamos desse convívio com os espíritos. Nós estamos acostumados a psicografar. Não é uma coisa que a gente fique assustada. Nem sempre nós psicografamos tudo sozinhos. É, geralmente psicografamos juntos. Uma folha para uma, outra folha para outra. O filme é interessante para o espírita, para o simpatizante do espiritismo, mas ele é absolutamente contado e mostrado para quem não conhece o Kardec também. A gente tem muitos elementos na história que são absolutamente universais. até hoje. O time! Oㅋㅋㅋㅋ O守